O LIVRO DOS ESPÍRITOS PERGUNTA 20 Dado é o homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dada a aprender.